Música Típico em Pernambuco é diversidade, multiplicidade. Paisagem que é a cara de Pernambuco, muitas. Sabor que lembra Pernambuco, incontáveis. Música pernambucana? Pernambuco é assim, plural. Música Localizado estrategicamente no centro da região nordeste do Brasil, Pernambuco dispõe de uma excelente infraestrutura aeroportuária, rodoviária e de serviços para sua viagem de lazer ou de negócios. Com temperatura média de 27 graus, o sol marca a presença durante quase todo o ano. Assim, é possível explorar os 187 quilômetros de praias do estado em qualquer época. Mas Pernambuco é mais do que sol e mar. A diversidade de paisagens, sua história e riqueza cultural, fazem dele um lugar repleto de opções de passeios que atraem turistas do mundo inteiro. Música De origem indígena, o nome Pernambuco vem da palavra Paranampuca, que em tupi significa o mar que bate nas pedras. Fundado pelos portugueses em 1532, Pernambuco foi um grande produtor de açúcar e, durante muitos anos, o responsável por mais da metade das exportações brasileiras. Tanta prosperidade atraiu outros colonos europeus, que deixaram no estado um rico patrimônio arquitetônico. Música Da mistura entre portugueses, holandeses, judeus, índios e africanos, nasceu um povo guerreiro e apaixonado. Quando o assunto é praia, Pernambuco é um estado privilegiado. São 187 quilômetros de costa, com praias de águas mornas e cristalinas. Música No litoral norte, não faltam opções para a prática de esportes náuticos, pontos turísticos ou, simplesmente, lugares para relaxar e contemplar. Música Como Maria Farinha, Ilha de Itamaracá, Catuama e Ponta de Pedras. No litoral sul, a famosa praia de Porto de Galinhas, que atrai turistas de todo o mundo o ano inteiro, é parada obrigatória. As praias vizinhas são Urualto, com maravilhosos resorts, Maracaípe, ponto de sur e muita badalação. Música Há ainda lugares paradisíacos, como Paiva e Calhetas. Vale a pena também conhecer Serrambi, Praia dos Carneiros, Tamandaré, Praia do Porto e São José da Coroa Grande. Para os amantes do mergulho, além de águas com visibilidade que podem chegar a 50 metros, a costa de Pernambuco esconde verdadeiros tesouros históricos. São mais de 20 naufrágios, alguns do século XVI. O arquipélago de Fernando de Noronha é considerado um dos melhores locais do mundo para a prática do esporte. A formação do povo pernambucano originou uma cultura popular extremamente rica e diversificada. Dos europeus, veio o gosto pelas danças da corte. Dos negros escravos, os requebros, a religiosidade e os ritmos cadenciados. Dos índios, o misticismo, a graça e a leveza de movimentos. Música No carnaval, Pernambuco vira o Templo do Frevo. Quando chega o sábado de Zé Pereira, o Galo da Madrugada, maior bloco carnavalesco do mundo, leva mais de um milhão de pessoas às ruas da capital. É a senha para a festa começar em todo o estado. Nas ladeiras de Olinda e nas ruas do Recife, o povo fantasiado se mistura aos blocos e agremiações. No interior, o encanto fica por conta das tradições mantidas a vários carnavais. Outra época de muita festa é o ciclo junino. Quando o São João, uma das principais datas comemorativas do estado, contagia todos os municípios. No cenário musical, Pernambuco consegue preservar suas raízes, ao mesmo tempo em que cria novas tendências de alcance global. A música pernambucana hoje é considerada uma das mais importantes, criativas e instigantes do país. No terreno das artes plásticas, Pernambuco também se destaca. Da arte popular a obras de artistas consagrados mundialmente, a criatividade se manifesta com força e estilo inconfundíveis. É imperdível a visita ao Museu Oficina de Francisco Brenan, localizado no antigo Engenho de Açúcar, e também aos ateliês de Olinda. A culinária pernambucana nasceu do maravilhoso equilíbrio entre as cozinhas de diferentes povos. O culto ao sabor fez do Recife o maior polo gastronômico do Nordeste e o terceiro do Brasil. E não é para menos. Um verdadeiro festival de sabores está à sua espera. São mais de 1.700 bares e restaurantes espalhados pela cidade. Para receber o turismo de negócios, Pernambuco dispõe da melhor infraestrutura do Nordeste, com o maior centro de convenções climatizado da região, uma excelente rede hoteleira, estradas reformadas e modernos aeroportos. O Aeroporto Internacional do Recife possui a maior pista do Nordeste e capacidade para receber 5 milhões de passageiros por ano. Projetado dentro do conceito de aeroshopping, oferece ao visitante excelentes opções de compras e lazer. Que Pernambuco tem muitos encantos, você já sabe. Agora, só falta conhecer de perto cada pedacinho dessa terra maravilhosa. Estamos esperando por você. Pernambuco é tudo. Governo de Pernambuco. Secretaria de Turismo e IPTU.